A TV Cabo Branco está hoje em Patos aqui, no Quintal do GE. Como foi essa receptividade, Caco, aqui na Morada do Sol, na capital do Sertão? Oi, Jordão. É uma alegria, né? A gente está aqui em Patos. O pessoal, a torcida, tanto do esporte quanto do nacional, sempre cobrava muito. Quando é que vocês vêm para Patos fazer a resenha do Quintal? E hoje a gente teve a oportunidade de vir. A gente tem a estreia do Nacional de Patos aí na próxima semana, na Série D do Campeonato Brasileiro, que é um mote interessante para a gente brincar, para a gente resenhar. E esse ano nós temos o esporte de Patos na segunda divisão, com possibilidade de voltar à elite, né? E da gente ter mais uma vez na primeira divisão no ano que vem, esse embate que é clássico do nosso sertão, que a rivalidade é sempre positiva quando é essa lutar, né? E o esporte precisa estar na primeira divisão para a gente ter de volta esse clássico aqui de Patos. É importantíssimo para isso. E eu acho que é só a gente que é brindado, na verdade. Nós do Globo Esporte, nós da Rede Paraíba de Comunicações, é que somos brindados com essa alegria da torcida. Tanto da torcida do Patinho, quanto da torcida do Canário, que hoje se fez presente aqui na Praça Getúlio Vargas. E deu um show para a gente aqui. A gente só faz, como se diz, né? Conduzir com o maestro. Forró, muita animação das duas torcidas. Teve até 13 anos que é também raposeiro aqui. É isso. O forró ficou a cargo aí dos meninos aí, o Vitinho, o Sábio, o Everson, né? Que vieram. Hoje a gente não teve o pagode do Elton Souza. Elton Souza que é o criador da música do Quintal, né? Não pôde vir para o sertão, não pôde viajar com a gente. Mas aí a gente teve esse trio de forró aí que os meninos nos brindaram muito bem, com a letra do Quintal, inclusive. E aí a gente teve a resenha com os torcedores de nacional e esporte, mas também com 13 e campinense. Porque a grande missão do Quintal do GE, eu acredito, é exatamente voltar à nossa resenha, né? Você ter um amigo de outro time que torce por outra equipe, mas ele não é seu inimigo. Ele é apenas um adversário de momento, de campo, mas ele pode ser seu amigo, né? Você pode resenhar com ele, você pode brincar com ele. E essa é a essência do Quintal, é trazer de volta essa coisa lúdica do futebol, da gente poder torcer para quem quiser, sem precisar ser hostilizado por ninguém, de forma alguma. Você pode ser torcedor do Nacional, pode ser torcedor do Esporte, de Patos, pode ser torcedor do Botafogo, do 13, do Campinense, né? Cada um é livre para torcer para quem quiser, né? E aí a resenha quando perde é inevitável, né? Quando há o confronto entre as equipes, a resenha quando perde é inevitável. O que a gente não pode admitir de jeito nenhum é a violência. Por isso que o Quintal tem essa mensagem de trazer sempre o lúdico, a resenha.